Eu estou passando para o concurso Terra dos Cavalos E eu vou botar uma proposta bem diferente para fazer o concurso Ela quer mostrar os cavalos saltando no obstáculo O obstáculo eu estou fazendo com os suportes das bonecas Não sei se puder para ver, porque aqui eu não escrevi Aqui eu tenho o suporte delas É porque eu tenho os palitos para que eu estou preguiça de pegar E aqui são os suportes É porque eu desmontei eles todinhos O dourado é de aqui, o preto e isso Então nós vamos começar logo com o vídeo Eu vou participar com a Lúvia Então vamos nessa Eu me chamo Marinette, uma filha como os outros Mas quando o destino me escolhe para lutar contra as forças do mal Eu deviais miraculosa Ladybug Papillon noir, Paris mystère, c'est mon histoire plutôt étrange La magie noire me désespère, et le chat noir n'est pas un ange Ah ah ah, amour chassé croissé, ah ah ah, mon coeur aime Adrien Ah 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 ah, amour chassé croissé, ah ah ah, amour chassé croissé Ah 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 ah, j'ai peur des mets pour rien A, 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 a